e aí galera que assiste o meu canal mais uma vez o tom drones trazendo para vocês mais um belíssimo voo estou fazendo voo aqui na pedra de macuco ao meus amigos droneiros aí meu amigo nino olha aí galera ele já levantou o mini 2 dele um amigo celso e nós estamos aqui para fazer um voo galera né o pessoal está fazendo aqui rapel pessoal da igreja batista do parque safira os embaixadores dos reis daqui a pouco galera vou mostrar para vocês a subida né que eles estão fazendo aqui o rapel né se não me engano o nome é esse e daqui a pouco vou mostrar para vocês galera mas vamos explorar esse lugar lindo galera aqui galera confesso para vocês que eu conheço macuco né mas não conhecia essa pedra de macuco né não estamos aqui acordamos bem cedo e os meus amigos droneiros estamos aqui para fazer o voo para fazer aquele registro e vamos explorar galera vamos explorar estou aqui com óculos né que o meu amigo né o meu amigo né eu comprei e o meu amigo celso indicou esse óculos eu estou fazendo aqui o teste com ele né não estou com meu ver box com lente de vidro estou fazendo aqui o voo com ele para fazer aqui aquele experimento para ver se realmente vai dar certo e vamos adaptar esse óculos galera já dando logo o zoom aqui porque será que ele não faz nem faz um cercado em volta aqui do do açude em galera olha aí né mas aqui sempre senta natureza trazendo para vocês né vou sempre senta natureza e vamos explorar é o que o tom drone sabe uma o tom não sabe que mais fazer é explorar não que eu mais sei fazer é explorar então vamos explorar vamos explorar vamos fazer aquele voo daquele jeito vamos explorar voando bem baixo e fazendo voo fpv aí ó tem um cercadinho aqui ó tem um coxinho aqui nem cercadinho um coxinho aqui os boizinhos que vem aqui para comer aquela ração né é só verde olha o verde verde lindo demais muito bacana lugar aqui galera muito bacana fiquei surpreso né é a gente passa aqui para ir para macuca e não e não eu mesmo não sabia que tinha essa pedra aqui mas é isso aí né mas é isso aí o lugar aqui é muito frequentado para fazer rapel mas a gente não sabia né não tinha noção desse lugar inclusive a gente gente deixou o carro aqui na br galera dá para entrar com o carro aqui chegar até aqui perto da pedra mas a gente preferiu deixar o carro aqui perto aqui dentro da estrada aqui de macuco vamos dar olhada para ver se o carro tá tranquilo ali né galera tem vários carros ali ó e e não está aqui na br galera isso aqui é o seguinte pessoal é concretado aqui galera isso aqui é concreto não é br não tem vários carros nós deixamos o carro aqui e seguimos a pé né os embaixadores dos reis da igreja batista do parque safira lugar que lindo demais confesso para vocês cada lugar que eu vou faço voo com drone se torna um lugar especial né é tipo assim gente faz um voo naquele lugar e para gente esquecer para sair da mente da gente o lugar só fazendo outro voo aí aquele voo já fica na mente lugar então né esse lugar que lindo muito lindo mesmo pode ver que aqui já não tem plantação de café né o lugar que o clima já é bem quente nem creio eu que aonde planta café é um lugar mais frio né olha aqui aqui é bem quente muito quente mesmo e tem plantação de eucalipto né creio que se passa aqui não tinha muitos eucalipto mas pode ver que o o o solo né e maltrata muito só o eu o eucalipto né mas é isso aí galera vamos fazer aquela exploração confesso para vocês que o óculos que eu estou usando aqui galera nem sei o nome nome do óculos mas eu no caso eu sempre vou com meu óculos com lentes de vidro adaptada e estou aqui notando uma diferença né lógico tem uma diferença pouca mas tem né porque tem muitos muitos anos que eu vou só com óculos lente de vidro ver box simplesinho esse óculos aqui aonde o celular fica é bem melhor né porque o celular e não fica preso dentro do 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 óculos né o óculos o celular não esquenta a verdade é essa que o iphone esquenta demais olha só a visão galera a pedra está lá na frente lá no meio daquelas vegetações ali ó a pedra ali né praticamente coberta ali pela vegetação mas daqui a pouco a gente vai lá daqui a pouco a gente vai lá vai mostrar para vocês a galera e explorando né subindo de rapel né que está explorando o tom dronja macuco fica bem na frente ali galera é um não sei se é um distrito não sei se é um pequeno lugarejo né macuco mas é sempre mostrando para vocês no os meus vídeos aí nos voos antigos aí voos anteriores vocês podem procurar aí que você vai achar voos dentro de macuco né já fiz um voo já fiz dois voos aqui sentida macuco né mas a gente vai mostrar para vocês aqui o lado rural né praticamente uma coca é rural né mas a gente vai mostrar mais para vocês vocês assim ó essas paisagens lindas né sempre trazendo para vocês voos dentro da cidade agora os meus voos na maioria dos voos agora tá sendo mais é na parte rural olha aí tem um pequeno açude aqui embaixo galera não pode ver que agora tá precisando de chuva né um uns meses atrás tava chovendo demais e agora está precisando de chuva né a seca já está começando praticamente pode ver que os pastos já tá perdendo aquele verde né aquele verde chamativo mas vamos explorar os meus voos é isso galera narrando para você trazendo para vocês aquela grande emoção de fazer voo em fpv né hoje falando para você hoje estou aqui fazendo um voo com óculos diferente mas tá dando para fazer tá dando para fazer aquela exploração vamos tentar jogar o drone a dois quilômetros né e depois a gente faz o retorno para mostrar para vocês essa belíssima pedra né frequentada para aquele que gosta ali de fazer aquela escala né gosta de escalar gosta de fazer rapel é fala a verdade galera eu não tenho coragem não a meninada que tem coragem eu não tenho não galera não tenho mesmo olha aí já chegamos aqui na parte dos eucalipto olha só o fundo galera olha só as montanhas aqui com certeza deve ser montanhas né deve ser acima de 300 metros lá na frente lá e já passando aqui entre os eucalipto não perdeu o costume né olha só lugar lindo demais muito lindo mesmo e já aplicando logo o zoom zoom né trazendo para vocês tentando aproximar para é para vocês é a uma belíssima imagem olha lugar galera sensacional né os meus ruas sempre né trazendo assim novidade de de natureza para vocês tentando assim melhorar o canal mas eu o que eu faço o que eu faço no meu canal é tentar fazer o voo baixo e explorar né trazer para vocês a emoção que eu estou sentindo né ao pilotar agora o drone nas roças dentro da cidade né mostrando para vocês é a minha habilidade e cadê a humildade mas é isso aí galera aí olha só aqui tem um murro aqui galera ó com certeza os boizinhos sob esse passo aqui por cima aqui né olha aí dá para subir legal aqui né vamos tentar descer mais aí tem uma subida aqui e isso aqui com certeza é os boizinhos que fazem mesmo né o boi costumam fazer é aquelas trilhazinhas né olha aí já chegamos aqui na árvore aqui galera o sinal para mim deu uma perda aqui eu estou sentado aqui na pedra deu aqui quando comecei aqui com o drone aqui deu 1.2 é difícil de dar erro de buço mas eu acredito que essa pedra aqui onde eu estou aqui tá dando deu no começo do voo deu muita interferência né mas depois que o drone subiu já tá de boa olha só o lugar galera lugar se segura aí quem conhece o Tonoro ele sabe que tem muito mais muitos voos ainda né tem muitos minutos de voos olha só lá nós estamos na região aqui de macuco né e estamos tentando olha só a pedra está lá na frente galera né na reta lá ó né aquela vegetação naquele murudu ali dois murudu ali né nós vamos daqui a pouco mostrar para vocês aqui dentro de macuco dentro de macuco narrando para vocês na humildade o voo de drone com mini 2 estou com mini 2 galera é esse aí mini 2 trazendo para vocês mais uma vez o voo do pequeno guerreiro que voa tranquilo suave olha só estou sentado na pedra galera e tem várias árvores na minha frente né fora o esse morro aqui ó mas a gente vai fazer o voo assim mesmo vai tentar descer o drone aqui nesse morro aqui galera nesse morro dentro na parte rural de macuco vamos dizer assim nos pastos de macuco e lembrando a vocês galera que não faz parte do canal tom drones né é deixa o seu like aí galera deixa os seus comentários né é se inscreva ativa o sininho que com certeza eu vou trazer mais muitos mais muitos voos para você tem bastante bastante vídeo para subir né que que isso aqui então a árvore morta aqui tem muito mais muitos vídeos para subir né galera mas é isso aí vocês visualizando né e eu vou postando e vamos encher youtube de voos né de vídeos olha só lugar lugar lindo demais galera muito lindo mesmo né sempre quando eu faço os meus voos sempre relatando para vocês a beleza do lugar mas não tem como falar que não é lindo né galera só merece o like né merece o like deixa o seu like aí não tem dó né deixa deixa o mete o dedão aí e deixa o seu joinha aí já tive uma perda de sinal mas vamos vamos mostrar para vocês aqui o lugar né o lugar o lugar sensacional que o meu amigo Nino Bintencur Dorones trouxe a gente galera né é e o meu amigo Celso aqui também galera tá aqui com a gente aqui daqui a pouco ele vai fazer o voo que ele vai fazer o voo aqui com Mini 3 né e eu estou com Mini 2 meu amigo Nino Bintencur Drona com Mini 2 então nós estamos aqui passando aqui né o nosso sábado na parte da manhã fazendo o que a gente mais gosta a gente gosta de voar na parte da manhã de preferência no sábado galera e os embaixadores dos reis estão aqui a meninada está aqui ó fazendo né aquela baguncinha aquela baguncinha legal daqui a pouco mostrar para vocês o drone está bem longe ainda quem me conhece sabe que eu jogo o drone longa longa distância né e e narrando para vocês aí vão tentar descer por aqui galera vamos tentar descer mas de olho aqui porque fiação né roça que tem mais hoje é fiação né olha aí estou vendo aqui ó fiação na minha frente aqui tem algumas casas aqui galera eu achei é encantador porque o lugar aqui tem várias casas né ou seja o lugar para descanso né lugar para repouso né refúgio final de semana é né eu acho com certeza as pessoas que tem em casa aqui chaca né deve vir aqui para olha só que água esquisita tudo verde uma crosta ali né galera olha aí tem uns boizinho tranquilo e deixa os bichinhos quieto tá plantação de milho eu acho aqui do meu lado esquerdo vamos tentar descer o drone aqui galera vamos ver se é plantação de milho mesmo parece ser plantação de milho já tá dando para ver a pedra ao fundo lá ó tá dando para ver as pessoas lá pequenininha mas tá dando para vê-la ó então galera é roça hoje a gente vai na roça tem muitas chácaras né é várias casas e as pessoas preferem ficar na roça um sábado domingo do que dentro da cidade e é bom né galera fugir da poluição né ou seja sonora poluição mesmo né de da cidade e o lugar aqui sempre quando eu chego na gente nota uma grande diferença né o pulmão da gente agradece realmente porque o ar puro olha aí tem vários poços aqui de peixe né deve ser o possinho de peixe né nas roças hoje que mais tem esses possinho de peixe aí que a gente chama de açude em alguns falam é olha o galho seco aqui do meu lado aqui eu alguns falam lagoa mas aqui é açude galera aqui ó pulou um peixe ali parece que pulou um peixe aqui tem um cano ali não sei que aquilo ali ele pode ser o ladrão né no caso do do açude aqui é encher né aquilo ali deve ser o cânone para onde entra água ali para não né não transbordar aqui o açude olha a galera olha só a galerinha a galerinha animada aí ó aos jovens aí adolescente embaixadores dos reis já começaram a subir galera começaram a subir o rapaz para colocar essa corda lá em cima lá galera ele subiu sem ela né ele subiu sem agora no caso aqui a molecada vai subir porque ele colocou um gancho lá em cima e para colocar o gancho lá em cima ele subiu sem a cor é a galerinha galerinha aí ó tudo esperando a sua vez para subir aí tudo aí no aguardo ela tá subindo uma pessoa ali o gancho para colocar aquele gancho ali ele teve que subir sem a corda galera e a coragem ó meninada aqui tem coragem galera quando a gente é mais novo né coragem que não não falta né tem a gente tem uma coragem tremenda aí a pedra de macu e eu não conhecia este lugar aqui né é o pessoal fala aqui que é muito mas muito frequentado aqui pelos pessoal que gosta de praticar esse tipo de hobby aí ó de escalar de rapel né olha olha subindo já tá descendo aí ó olha só tem que ter muito cuidado né aí ficam ali um na ponta ela segurando a ponta da corda outro descendo ó aqui a pedra parece que fizeram até uns buracos aqui né galera para encaixar o o pé né não vou chegar muito perto não né para não para não atrapalhar né mas olha a gente tá fazendo aquele registro bacana essa pedra é alta para caramba galera engraçado que nas imagens aqui não parece que é tão alto assim né estou com medo de chegar perto galera porque tem várias né várias pessoas ali embaixo ali esperando a vez para subir também né então a gente tem que ter um pouco né de cuidado olha o pessoal tudo embaixo ali então a gente vai ficar com o drone mais assim né de olho aqui para não vacilar né e o drone bater na pedra aqui e cair em cima de alguém olha aí a galerinha ó rapaz tá quase acabando de descer olha aí nossa vou tentar descer aqui aqui onde não tem ninguém e a galera tá animada a galera tá animada né tá animada para fazer aquela escalada aí ó pessoal tá tudo aí ó aí tudo reunido conversei com o rapaz ali de boné ali não lembro mais o nome dele é o alan a galera que tudo aqui ó esperando a vez né meninada tá animada tá animada e o tom drones ó o tom drones ali ó quando eu comecei voar com o drone aqui eu levantei a sombra tava legal a sombra já tá acabando aqui ó eu tô na pedra aqui mas deu para gente fazer aqui registro galera e até a próxima se Deus quiser um grande abraço teu amigo tom drones não sei se Deus quiser